As roupas da PetMed, além de elas serem super estilosas, mas elas são muito confortáveis, os pacientes adoram, elas não se desfazem como muitas, mas o mais importante é que elas têm uma tecnologia dry, então elas não ficam molhadas, não ficam úmidas, elas têm proteção UV contra os raios solares e têm uma proteção antimicrobiana física, o que é muito importante enquanto o Pet estiver em casa sob a supervisão dos seus tutores. Sou professor de cirurgia oncológica na Universidade da Flórida, estou lá há alguns anos e só mandar um depoimento em relação a PetMed, que eu conheci há uns poucos anos atrás e apresentou as roupinhas pós-cirúrgicas e eles nos ofereceram a oportunidade de experimentar o número dessas roupas para cão, cães e gatos e o resultado não podia ter sido melhor. Talvez a vantagem principal seja que após cirurgia, a gente faz laparotomias extensas, estoracotomias, é que o animal não precisa usar o colar elizabetano e a segunda é o conforto que dá e a segurança que dá no pós-cirúrgico. Os animais se sentem confortáveis, a roupa parece que age como uma dessas roupas anti-medo de trovão. Então o resultado foi muito, muito bom. A gente está tentando incluir esse tipo de equipamento, esse tipo de material na Universidade da Flora para a gente poder usar como rotina e é o material que eu realmente recomendo. Tanto os animais quanto os proprietários são beneficiados. Eu sou a doutora Vanessa Ferraz, formada primeiro em Biologia e depois em Medicina Veterinária há 14 anos, fiz mestrado e doutorado em Ortopedia Veterinária com enfoque em Ortopedia de Silvestres e há aproximadamente 6 anos surgiu a ideia de fazer uma clínica com excelência em Medicina Veterinária. Então trazer tudo de melhor para o cliente em um único lugar. Eu trabalhei algum tempo nos Estados Unidos e com isso peguei várias informações, várias ideias, vários conceitos que eu achei que seriam muito bem adaptados para a nossa realidade aqui do Brasil e foi assim que surgiu a STRIX. Eu fiz cursos sobre arquitetura em clínicas veterinárias para ter um fluxo correto. As pessoas não percebem no dia a dia, mas que foram pensados especificamente para isso. Nós temos dois centros cirúrgicos super equipados com os melhores equipamentos de cirurgia, de anestesia, de cirurgia ortopédica. Na STRIX nós temos atendimentos, desde o atendimento de clínica geral a todas as outras especialidades, mas nós temos especialistas em todas as áreas. Cardiologia, dermatologia, neurologia, gastroenterologia, urologia. Nós temos fisioterapia aqui dentro. Além disso, a gente tem a internação. Nós temos laboratório clínico, então a gente faz todos os exames de sangue, estopatológico, citologia. Nós temos um banco de sangue aqui dentro, que facilita bastante. Uma sala de tratamento também bem característica de clínicas americanas, em que a gente consegue fazer desde uma vacina, uma troca de curativo, até a preparação pré-cirúrgica. Nós temos um raio-x digital, uma tecnologia fantástica. Temos o ProSom. A clínica é toda voltada para o atendimento em excelência. E ainda dentro desse conceito, nós começamos já, desde que a STRIX abriu, há quatro anos atrás, a oferecer cursos de especialização para veterinários. O enfoque desses cursos, em geral, é bem prático. O ideal é um cirurgião de pequenos animais, cirurgião de tecidos moles, que já tem um conhecimento básico e que quer se aprofundar em técnicas específicas, que são incomuns na prática veterinária. Eu tive a oportunidade, de alguns anos atrás, realizar um curso de especialização em autopedia com o professor Cássio Ferrigno. E, desde então, tive contato com a STRIX e procuro participar anualmente dos cursos de atualização. São grupos pequenos. Isso permite uma proximidade muito grande do professor. As aulas práticas são muito bacanas. Aqui a gente encontra profissionais de extrema qualidade, renomados, e isso faz com que seja um diferencial.